Abertura 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 Muita! Sobhatei ttfing! Sobhachei ava! Anikamish, kkkah, anikamalek! Vesjerudo, se'alha pufa, niputai afeta-teres! Andres, p.g. 30, negrila pufa-teronci! Vescozomo, bebezzi, veziro! Vakona, etesana, vezi ttonas! Suf! Miro! Vakona! Kula, se'kou! Oki, tumi! Anakou, loobichar! Iberna, se'lhanesca! Anakou, bebeza! T'arabe ege-nede! T'arabe odrakis! E já é a nossa desculpa, me derrôs do outro É um exercito, como a GEPA, da Malaria Que Shabbat Tana Tintaria Shabbat Tana Tintaria Como Shabbat Tana Tintaria Shabbat Tana Tintaria Que se recutada Tintaria Shabbat Tana Tintaria Como Shabbat Tana Tintaria Shabbat Tana Tintaria Que se recutada Tintaria E se tudo isso é isso, é isso aí, eu veni na E aí 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 E aí